Aqui a gente tem uma espécie de carro alegórico, enfeitando aqui, destacando a natureza, que é algo que a escola sempre inova. Maria das Neves, Coutinho, Mãe Preta passando aqui, é a escola da Vila Lobão, mais de 200 alunos. Essa é a segunda escola que passa aqui, na Monta Redonda. Começou com o tiro de guerra, depois veio a creche da Vila Lobão e agora mais uma creche, Maria das Neves, também destacando a inclusão. Criança aqui com cadeirantes também participando. A importância da inclusão, todos participando do desfile aqui em Caxias. Criança aqui com Orange. Viva a cidade. Vai lá, vai lá. Mãe, vai lá. Mãe. Mãe.